Esse é o primeiro Stolives, um evento sem fins lucrativos que visa propagar o conhecimento E sendo assim, nós agradecemos a presença de todos os participantes e palestrantes especialistas Que estão doando o seu tempo e o seu saber Professora Luzia Caputo, professor Dr. Pedro Paulo Manso, Maria Luísa Gandra, professora Simone Maia Dr. Dmitrius Pitol, Dr. Aísida Souza e Fernando Ribeiro Eu informo que o link para os certificados já está disponível nas plataformas do Facebook, YouTube e também no Instagram E poderá ser preenchido até as 21h30 de hoje, tá? E preenche apenas uma vez Agradeço a equipe organizadora do Stolives, Alessandro Munhoz, Maria Luzia Gandra, Neuza Ferrareto, Carlos Júnior e Bruno Alves E muitas pessoas nos procuraram, né? E de antemão nós já informamos que haverá sim uma segunda live Com o conteúdo de técnicas macroscópicas, colorações especiais e biologia molecular Essa palestra está sendo gravada e para isso nós contamos com o apoio do Laboratório DB e também do André Então os microfones dos participantes já foram desligados As dúvidas serão respondidas no final da palestra e você pode escrever a sua pergunta através do chat do MIT ou do YouTube Sem mais, eu quero apresentar a palestrante e amiga Maria Luisa Gandra Ela é técnica em química pela Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura, FIEC Atua como especialista em aplicação da técnica de imunohistoquímica no Laboratório de Desenvolvimento PID do Grupo Erviegas Com o tema, imunohistoquímica, como evitar possíveis falhas, Maria Luisa Olá, Andressa, obrigada pela oportunidade Bom, a gente já vai começar a nossa palestra sobre a imunohistoquímica Só que nessa palestra a gente vai ter uma dinâmica diferente A gente vai usar essa plataforma que chama Kahoot ou Kahul, eu não sei se vocês já conhecem É utilizado bastante por muitos professores e ela é extremamente divertida Eu acho que vai ser legal a gente ter essa dinâmica no final Então se você está usando o computador ou celular Já puder abrir uma janela e entrar no link que eu coloquei aqui para vocês O kahoot.it Igual está escrito aí na tela O K-A-H-O-O-T.it A gente vai utilizar essa plataforma aí no finalzinho da nossa palestra Para a gente verificar como foi o nosso conteúdo Se vocês conseguiram absorver tudo muito bem E já adianto que a gente vai ter aí um nilo no final, tá bom? Então se vocês já puderem ir entrando Para já deixar falso Eu conto aí com a colaboração de vocês, tá bom? E para a gente não perder o nosso tempo Já vamos começar então com a apresentação Como dito pela Andressa O tema é imunistoquímica Mas como evitar as possíveis falhas As falhas mais recorrentes no laboratório E como técnica a gente vê que acontece muito detalhe Que acaba atrapalhando o nosso resultado E hoje eu quero trazer para vocês O que a gente pode fazer para melhorar o nosso resultado Que é isso que a gente quer, né? Então o método de imunistoquímica É um método sensível e específico Onde eu procuro identificar a presença do antígeno no tecido E essa identificação Ela ocorre através da interação do antígeno com o anticorpo E onde é aplicado a imunistoquímica? Ela vai ser utilizada na pesquisa de patologias No estudo de neoplasia, câncer de mama, de cólon, estômago, gastro, né? Então ela é muito aplicada E eu trouxe aqui nesse primeiro slide Duas imagens que devem ser bem presentes assim nos laboratórios Que é uma lâmina de HER2 Que a gente vê a marcação do anticorpo Membranais citoplasmática E a segunda que é o receptor de estrógeno Que ela tem uma marcação nuclear É que a gente consegue ver a diferenciação Desses dois marcadores E eles são amplamente utilizados no painel de mama, né? E antes do método em si Coisas que sempre vão influenciar no nosso resultado de imunistoquímica É a fraca pré-analítica Onde todos os passos são extremamente importantes Só que eu quero chamar a atenção Aqui para o formol A formalina tamponada a 10% O que o formol vai fazer na nossa estrutura, no nosso tecido? Além dele continuar caracterizando aquelas estruturas morfológicas Ele também estabelece pontes de hidrogênio Que são ligações químicas bem estáveis e difíceis de serem rompidas Só que essas ligações Elas acabam por mascarar algumas regiões do antígeno E isso acaba atalhando um pouco o reconhecimento do anticorpo Com o antígeno Por isso é importante Eu quero voltar a frisar A qualidade da nossa formalina Ela ser realmente tamponada Está a 10% Então aqui eu trouxe Uma solução, né? Como se fazer uma solução De um litro Então a gente usa água destilada O formol A 37% O formol puro E esses dois sais Que é o fosfato de sódio monobásico E o fosfato de sódio de básico Esses dois sais Eles vão fazer o tamponamento da solução Eles vão assegurar Que o pH dessa solução Ele esteja de 7,2 a 7,4 A gente precisa desse pH mais neutro Próximo a isso Para que eu não cause dano ao meu material E como eu confiro? Será que realmente essa solução Com essas quantidades de sal Realmente deixa a nossa solução Com o pH 7,2 a 7,4? Então O que eu quero dizer para vocês É que nem sempre isso acontece Esse fator de pH Ele pode estar muito ligado À qualidade do seu sal Se sua balança Ela está realmente calibrada E você consegue pesar A quantidade ideal de sal Então eu gostaria De trazer Ser uma nova perspectiva No laboratório Que é a utilização De um pH-metro E um pH-metro diferente Do que a gente está acostumado Que é o pH-metro de fitinha Porque ele pode estar sujeito À interpretação Eu posso ver e achar Que está de 7 Mas com esse Que é um eletrônico Ou de bancada Ele me dá A medição exata Sem essas variações Que podem ocorrer Dessa forma Eu garanto Que o meu formol Está de qualidade E que eu vou ter Mais bons resultados Do que perda Desse material Continuando A base pré-analítica Então tem Todos os passos O corte no micrótomo E a primeira coloração Que é o HE A hematoxilina e osina E depois Do patologista Verificar Essa lâmina Ele vai Identificar Se é necessário Um exame complementar E se for necessário Ele pode pedir A imunistoquímica Com biomarcadores Os anticorpos Ideais Para o que ele está Pesquisando Para o que ele quer Achar naquele material Dentro da imunistoquímica Nós temos Diversos métodos E o primeiro É a automação A automação Ela pode ser Em sistema aberto Ou fechado O sistema aberto Ele vai garantir Ao laboratório Mais liberdade Porque o laboratório Ele compra Um aparelho De uma determinada Marca E ele consegue Usar reagentes Ou anticorpos De outros Applicantes Às vezes Você faz Uma pesquisa E você precisa De um clone Específico De um anticorpo Que aquele Distribuidor Do aparelho Que você comprou Não tem Então é interessante A automação Do sistema aberto Visto que você Tem essa liberdade De poder utilizar Outros reagentes Já sistema fechado Você está Virgulado Apenas uma marca Você compra O aparelho O instrumento Daquele Distribuidor X E os reagentes Também ficam Ligados a ele Não tem como Muito sair disso Vantagens Da automação Ela minimiza E muito O erro humano Porque o aparelho Ele é programado Para fazer Cada lâmina No tempo certo Isso garante Alta reprodutibilidade E visto Que a gente Está sempre Querendo inovar Fazendo pesquisas Muitas revistas Elas se baseiam Nisso Se você fez O seu A sua pesquisa Num método De automação Se sim Você consegue Entrar em umas Em dentrimento Às outras Desvantagens Você está preso À assistência técnica Você precisa Esperar O técnico Da empresa X Vir no seu laboratório Para arrumar Aquele problema Que pode acontecer E se isso acontecer A sua rotina Fica presa Fica parada Imagina Às vezes você Teve ali Um probleminha Na quinta-feira O técnico Só consegue vir Na terça Da outra semana São dias Que você fica Sem conseguir usar E sem conseguir Soltar a lâmina E a automação Ela tem Um alto custo Em outra partida A gente tem A semi-automação Ela otimiza Muito o tempo Do técnico Porque ela faz Os processos De lavagem E de pecagem Dos reagentes Só que A desvantagem É que o técnico Precisa Participar Tanto do início Do processo Quanto o final Ao finalizar Aquelas lâminas Ele tem Uma liberdade Até certo tempo Ela é um pouco Ilimitada Agora O método Terceirizado O que seria isso? Ela pode ser Encarada Como um novo Modelo de negócio Você que é técnico Você que é técnico E sabe fazer A técnica de imunistoquímica Ou vai aprender Utilizar essa técnica Você usa da sua expertise Para poder ser O seu próprio gerente O seu próprio chefe Se a gente puder colocar assim Onde você vai oferecer O seu trabalho Para aqueles laboratórios Você vai fazer Uma quantidade X lâminas Por semana Por mês Acaba Você que vai decidir Isso Você tem autonomia No seu tempo E vai utilizar A sua técnica Aquilo que você Se especializou A desvantagem Desse método Terceirizado É que Essa retirada De blocos Ou lâminas Do laboratório Ela acarreta Maior tempo Na liberação Do laudo Porque As lâminas saem Depois tem que voltar Para que o patologista Possa dar O laudo E além disso A gente precisa Verificar A questão legal Disso E quando a gente Fala em bloco A gente lembra Que isso É material Do paciente Será que Ele realmente Libera Que esses blocos Saiam Do laboratório Até onde Isso pode ir Quais são Os aspectos Legais Jurídicos Presos A esse processo Que são coisas Importantes Que a gente deve Lidar também Quando a gente Está falando De um modelo De negócio E por final O método Manual O método Manual Ele vai ter O menor Custo De todos Os outros E além De menor Custo Você pode A gente O método Manual Em uma sala Pequena Às vezes Porque você Não precisa De muito Espaço São poucos Instrumentos Necessários Necessários Para essa Técnica E hoje Em dia Empresas Elas Oferecem Programas Que já Te dão Uma assessoria Técnica E além De assessoria Eles podem Até te dar Protocolos Técnica Fica Fica muito Mais fácil De implantar Em um Operatório Que ele não Tem Uma estoquita É apenas Pegar Esse protocolo Pronto E utilizar Aquela técnica Já estabelecida Você ainda Tem toda A segurança Da assessoria Técnica Que é Muito interessante Só que A desvantagem Disso É a menor Reprodutibilidade Do método Manual Onde Se eu tenho Trinta lâminas Para fazer Num dia Trinta Quarenta Lâminas Quando eu começo A lavar A primeira Não é o mesmo Tempo Que eu vou Estar lavando A vigésima Segunda Lâmina Já se passarão Alguns segundos Dependendo Até minutos Então O tempo Ele sempre Vai ser diferente Nunca é exato Bem diferente Do que é A automação Visto isso Qual é O melhor Método E aí Fica essa Pergunta Para vocês O que é Melhor Será que é Melhor Pegar a automação Não Vou usar O método Manual Mesmo Porque eu tenho Pouco espaço Aí É você Administrador Ou técnico Que vai decidir Isso O que é Melhor Para o seu Laboratório O que você Precisa ver O espaço Que você tem E Qual é O volume De lâminas Que você Recebe Às vezes Você está Começando E você Recebe 10 lâminas Por semana Ou nem Isso Ou não No seu Laboratório Ele recebe 500 lâminas Por semana Então Fazer manual Fica quase Impossível Inviável Quantos turnos Você teria Que ter De técnico De técnico Para fazer Isso Será Será Que era Melhor Então Investir Em uma Automação Mas É pouco Para quem Gastar Tanto Na automação Sendo Que eu Posso Ter Muita Qualidade No método Manual Então São Perguntas Que a gente Precisa Deixar Bem Respondidas Para a gente Identificar Qual é O melhor Método Importante Também Quanto De verbo Eu posso Investir Nisso Isso Que a gente Está Em um Momento De recessão Econômica Também Então São Todas Essas Perguntas Que devem Ser Levadas Em Consideração Só Que o Melhor Método Não É um Método Fixo Estabelecido Fixo Ele pode Mudar Se no Laboratório X Ele usa A Semi Automação No Laboratório Y Ele Decide Usar O Modelo De Negócio Terceirizado E Funciona Isso Pode Acontecer A gente Tem Essa O Primeiro Passo Do Método De Imunisto Química É a Recuperação Antigênica Lá No Início Eu falei Um Pouco Do Formol Que ele Vai Fazer Essas Pontes De Hidrogênio Essas Ligações Químicas Fortes E A Nossa Maior O Nosso Alvo Na Recuperação Antigênica É Desfazer Essas Ligações Afim De Eu Deixar O Antígeno Pronto Para Receber O Anticorpo E A Gente Tem Duas Maneiras De Recuperação Antigênica Ela Pode Ser Enzimática Onde Eu Utilizo Enzimas Que Vão Digerir Proteínas Que Envolvem Ali O Epítoco E Essas Enzimas Elas Vão Desmascarar Aquela Ligação Que O Formol Fez Mais Utilizados São Pronase Tripicina Proteinase Ou A Porque Além Dela Ter Calor Ela Vai Ter Também Pressão Essa Pressão Ela Traz Mais Estabilidade Para o Método Que Ela Consegue Deixar Aquela O Calor Mais Está Está Por Mais Tempo Né Se a gente Pensar Nesses Dois Essas Duas Características Juntas E O Mais Utilizado É A Câmara Porque Ela Também É Compatível A Mais Materiais Só Que Isso Também A gente Pode Verificar Nossa Mas Eu Conheço Um Laboratório Que Faz Imunisto Química Super Bem E Usa o Estime Lá Às Vezes O Diagnóstico Especializado É Um Tipo De Material Que Se Dá Super Bem Ao Estime E Eles Padronizaram Tudo Para O Estime E A Gente Pode Ver Que Existe Mesmo Essas Diferenças Em Laboratórios Só Que Se Você Vai Implantar Um Método De Imunisto Química Ou Tem Dificuldade Em Padronização Às Vezes É Importante Pensar Na Câmara Pessurizada Por Ela Ser Compatível A Muitos Tecidos E Para Recuperação Antigênica A Gente Utiliza Tampões O Professor Pedro Paulo Falou Um Pouco Disso Na Na Aula Dele Foi Muito Esclarecedora E Eu Queria Que A gente Trouxesse A memória De Novo O Que São Esses Tampões Que Eles Têm A Maior Diferenciação Pelo pH Sendo Citato De pH Ácido O Tris pH Neutro E DTA Um pH Mais Alcalino E Essas Diferenças Elas Vão Garantir Aos Seus Marcadores Os Seus Anticocos Uma Melhor Melhor Desenvolvimento Uma Melhor Modificação Tem um Estudo Que Ele Demonstra Isso Muito Bem Aqui A gente Tem O CD3 Ligado Ao EDTA Recomendando Que A Sua Recuperação Ela Deve Ser Feita Em pH Alcalino No PDTA Já Citoqueratina É Bem Diferente Em pH Ácido Lá No Citrato Então Se Você Técnico Está Começando A Primeira Parte Da Imunizoquine Que Você Quer Ter Êxito Que É Uma Melhor Marcação É Importante Conhecer Os Seus Marcadores Saber Qual Anticorpo Vai Ser Indicado Qual Tampão De Recuperação E Isso Você Vai Encontrar Nas Rulas Literaturas Ali Do Anticorpo É Importante Fazer Essa Pesquisa Prébia Para Que Você Faça Recuperação O Método De Imunistoquímica Ele Também Vai Se Diferenciar Em Ser Direto Um Método Simples Ou Indireto Que A A A A A A Simples Até Utilizando Antienzima Avladina Biotina Ou Polímero E o Método Direto Ele Vai Ter Pouca Criação De Sinal Porque Só Tem Tem Do Anticorpo Conjugada A Molécula Do Marcador Só Que Os Métodos Indiretos Eles Dão Mais Sensibilidade Ao Método Eles Ampliam Muito O Sinal Porque Eles Usam Uma Quantidade Maior De Moléculas Agregadas Ao Anticorpo E Ao Antígeno Isso Também Possibilita A Gente A Diluições Maiores De Anticorpo Isso É Muito Importante Para o Laboratório Quando a gente Ensina Economia E Também Diminui Marcações Inespecíficas Que É O Que A Gente Não Quer Ver Na Lâmina De Nenhuma Consequência A 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 Interação Que A A A A A A A A com a peroxidase e a proteína endógena, aquilo que foi produzido pelo nosso próprio organismo. Onde a gente tem peroxidase em grande quantidade, em baço, pins, fígado, medula óssea, utilizando então esses materiais, é muito importante fazer o bloqueio da peroxidase e proteína de diversos outros materiais também, para que a gente não tenha marcações inespecíficas. Que foram essas perguntas que eu coloquei aqui. Se eu não fizer o bloqueio ou se eu utilizar um tempo menor para o bloqueio, acabou ocorrendo isso. Eu tenho uma marcação inespecífica e eu não consigo saber se era para marcar uma região membranar, nuclear, ou se ficou a lâmina inteira marcada, porque o anticorpo ele conseguiu interagir com outras regiões que não eram interessantes para aquele estudo. O anticorpo primário. O anticorpo, todos os anticorpos que a gente tem aqui em estudo para os primários, eles vão ser moléculas de origem proteica. E o anticorpo ele vai ser produzido através dessa resposta imune, né? Um estímulo que acontece do material que é reconhecido estranho, o antígeno. E essa, o anticorpo primário, ele consegue se ligar ao antígeno com esse modelo de chave e fechadura. Um se liga ao outro de maneira específica. Que são duas características que a gente consegue encontrar nos anticorpos, que é a especificidade e a afinidade. Tanto a especificidade, uma característica que o anticorpo tem, que ela vai estabelecer ligação com o antígeno específico. Já a afinidade também é uma característica que vai definir a força de ligação entre o antígeno e o anticorpo. Onde eu tenho muitas complementaridades, eu vou ter uma alta força de ligação entre esses dois. Os anticorpos policlonais. Para a produção do soro desses anticorpos, o animal mais utilizado é o coelho. Mas também podem ser utilizados cabra, cor, ovelha. E por eles serem policlonais, eles vão reagir com diversas regiões do antígeno. Por isso, ele tem uma capacidade maior de detectar os antígenos presentes no material. Mesmo que eu não tenha presença de alguns epítopos. Ele tem, em geral, um menor custo. Só que eu tenho também menos especificidade. E maior variabilidade de um lote para outro lote. Diferente, o anticorpo monoclonal. Onde eu tenho um clon, né? Por monoclonal. E o animal mais utilizado para a obtenção do soro vai ser o camundon. O monoclonal, ele vai reagir através... Reagir com apenas uma região do lotígeno. Isso traz mais especificidade e afinidade. E eu vou ter também menor variabilidade de lote para lote. Porque eu tenho apenas um clon. Eu posso ter dificuldades de obtenção para grandes quantidades. E uma característica importante do anticorpo monoclonal para a manipulação dele. É que se eu tenho um epítopo e ele, de alguma forma, foi destruído em alguma das etapas anteriores. O anticorpo monoclonal, ele vai ter mais dificuldade. Ou até não conseguir se ligar ao antígeno. Porque aquela região que era bem específica e só existia uma. Ela foi destruída. Isso é importante quando a gente está lidando com anticorpos monoclonais. Ter todo esse carinho, esse cuidado com cada passo. Para que a gente não perca essa interação dos dois. O antígeno com o anticorpo. Dentre esses, como a gente pode melhorar o nosso trabalho e evitar as maiores falhas? Primeiro de tudo, é a gente conhecer o anticorpo que a gente está trabalhando. Ele é monoclonal ou ele é policlonal? Quais etapas eu preciso ter mais cuidado? Se é policlonal, eu sei que se ele não teve a melhor sensação, pode ser que eu ainda consiga uma expressão, ver algum resultado naquela lâmina, diferente do monoclonal. Qual é o clone do anticorpo? Porque se eu sei o clone do meu anticorpo, eu sei como vai ser a marcação dele. Como ele tem que estar ali na lâmina. E essa marcação, ela pode mudar. Ela pode ser nuclear, citoplasmática, membranar. Ou ela pode ser ambas, citoplasmática e membranar, como a gente viu lá no início com o HER2. A diluição padronizada. O fabricante distribui, ele disponibiliza essa diluição para que a gente possa verificar se ela está dentro dos padrões do laboratório. Então, às vezes você recebe uma diluição que ela é de 1 para 100, só que só funciona 1 para 80 ou 1 para 50. Na verdade, pode também acontecer. Outra situação. Você tem uma diluição de 1 para 100, mas você consegue usar 1 para 200. É importante fazer essa pesquisa, esses testes, para você verificar a diluição padronizada, ela está de acordo com o que você utiliza e se ela está dentro dos padrões para que o patologista consiga liberar o laudo do paciente. A manipulação diária, ela está ligada ao tanto de vezes que você pipeta ou dilui aquele anticorpo. E uma maior manipulação, ela pode diminuir a paridade do anticorpo. Também a temperatura. Se eu tiro o meu anticorpo que estava na geladeira, refrigerado, eu tiro ele 7 horas da manhã, quando eu vou começar a minha rotina. E eu só coloco ele 4 horas da tarde, de volta na geladeira, olha o tanto de tempo que ele ficou recebendo luz, que ele ficou recebendo altas temperaturas. Ele pode ter perdido muito a eficácia durante esse tempo. E se você faz isso constantemente, você perde cada vez mais a eficácia. O anticorpo secundário, ele vai ser uma outra molécula que a gente vai utilizar em métodos indiretos. A gente disse que o método indireto, ele vai amplificar esse sinal. O anticorpo secundário, ele realmente faz isso. Ele traz a amplificação do sinal do anticorpo primário. Ele deixa a reação mais sensível e ele faz a ligação do anticorpo primário e ele se liga, fica anticorpo primário, anticorpo secundário. O polímero, que também vai ser utilizado no nosso método indireto, ele ainda tem uma capacidade maior de amplificação do sinal. Ele vai agrupar as moléculas que tinham de anticorpo primário, anticorpo secundário. Isso melhora muito a visualização do microscópio. Ao microscópio, tanto dessas moléculas, quanto do cromógeno, que é a substância reveladora. Porque ele faz uma oxidação, uma precipitação desse material, tornando a cor mais vibrante. Vai aumentar também a sensibilidade do método. E geralmente, os materiais utilizados para a produção do polímero são dextranos. E essa molécula, ela não interage em nada, bioquimicamente, com o restante da reação de imunistoquímica. Então, a gente tem uma fácil, uma alta aceitação dessas moléculas na nossa reação. E aqui tem um esquema, que fica bem fácil da gente verificar isso. Onde eu tenho esses triângulos vermelhos, onde é o nosso antígeno, ligado ao anticorpo primário, que é essa molécula azul. O anticorpo primário, ele vai estar ligado ao anticorpo secundário. E essa linha, que a gente vê aqui, ilustrada, ela é o polímero. Agrupando essas moléculas de anticorpo secundário. E essas marcações verdes, que seria a substância reveladora. Essa reação, então, reação indireta. A gente vai utilizar mais moléculas, amplificando o sinal. E o cromógeno, que é a substância reveladora. Já no fim da nossa reação. Então, essa substância, ela vai trazer a cor, a marcação que ocorreu entre o antígeno e o anticorpo. Os cromógenos mais utilizados na nossa rotina é o DAB, a diaminobenzidina, ou a fosfatase alcalina. E a maior diferença entre esses dois, ela ocorre pela coloração de cada um. Sendo o DAB uma coloração acastanhada, marronzada. E a fosfatase alcalina, ela é mais avermelhada, né? Traz esse tom vermelho para a reação. E aqui a gente tem um trabalho muito bonito, onde temos essas duas marcações. Aqui a gente tem os pontos do DAB, que é nuclear. E aqui do outro lado, a gente tem também a marcação da fosfatase alcalina. Eu estou passando aqui o cursor para vocês. Aqui embaixo também o DAB, né? Marronzinho. A diferença dos dois, ela pode implicar uma melhor visualização para quando a gente está se referindo à pele, à melanoma. Onde a melanina, ela pode se assemelhar à marcação do DAB. Aí fica um pouco difícil a gente diferenciar o que é melanina, o que é o DAB. Então, nesses casos, é interessante a utilização da fosfatase alcalina. E, por fim, assim, por maior característica, o cromógeno é a substância reveladora, né? A mais conhecida, é para trazer essa coloração, fazer essa reação final, para a gente conseguir visualizar o microscópio, o que foi marcado e o que não foi marcado. De todos esses que a gente disse, essas etapas, esse passo a passo, quais são os cuidados essenciais? E aqui eu queria bastante atenção de vocês. A gente precisa verificar alguns pontos na nossa rotina para ver se a gente consegue melhorar os nossos resultados. Que é a temperatura da sala. Eu preciso, na sala, uma temperatura ambiente. Mas a temperatura ambiente muda de região para região. É interessante que sua sala está climatizada a uns 23 graus Celsius. Funciona muito bem. A utilização de lâminas contra as lâminas silamizadas, onde o corte zoológico, o material, ele vai estar mais aderido. Ele, se a gente pensar em todos os passos que a gente viu até aqui, a lâmina, ela vai passar por um processo muito grande de calor. Então, eu preciso que o corte, ele esteja bem fixo para que eu não perca ele durante o processo da imunistoquímica. Eu sempre utilizar água deionizado ou destilado, água de qualidade, para que ela não interaja com nenhuma outra reação da nossa técnica. E uma revolução que ajuda muito quem utiliza o método manual é a utilização de caneta hidrofóbica. Essa caneta, ela vai ser utilizada, passada em volta do corte. E aqui a gente tem essa ilustração, nessa foto que mostra muito bem, onde a gente passa essa caneta bem em volta e eu posso pingar os meus reagentes naquele ponto só ali, onde eu tenho o material. E isso ajuda muito a gente a economizar, a utilizar menos anticorpo, menos reagentes e mesmo assim eu ter bons resultados. Já as lâminas secas ou muito engolhadas, são dois contrastes. E neles a gente precisa de muita atenção. Porque se eu tenho lâmina muito seca, minha reação já não vai ter tanta qualidade. Eu não posso deixar que o meu corte histológico seque. Esse é o ponto principal. A lâmina, o restante da lâmina, tudo bem, porque eu não posso diluir aqueles outros reagentes. Mas o corte histológico, ele não pode secar. E as lâminas muito molhadas, onde eu nem sequei em volta do corte, eu tenho uma facilidade para diluir esses reagentes. Então é importante, para que a gente não deixe essas lâminas secarem, é utilizar a câmara úmida. É uma bandeja escura e úmida. Os reagentes, eles têm temperatura de uso e armazenagem diferentes. A temperatura de uso, ela deve ser uma temperatura ambiente, a mesma que vai estar na sua sala climatizada. Já a armazenagem, ela de preferência seja em geladeira. Uma armazenagem refrigerada. A contaminação, ela pode acontecer com muita facilidade no laboratório. Se eu apenas trocar duas tampas de anticorpos, ou uma tampa do anticorpo primário com o anticorpo secundário com o polímero, eu posso já contaminar esses dois reagentes. E essa contaminação, muitas vezes, eu perco todo o meu reagente. Isso é muito importante, gente. Ter esse cuidado. Quando utilizar um anticorpo, utiliza o anticorpo, o pipetor. Já descarta aquela ponteira para que você não tenha facilidade de se confundir e usar uma pipeta no outro reagente e uma tampa ali no outro e acabar contaminando ambos e tendo que descartar ambos também. E reagentes fotossensíveis, agentes fotossensíveis, eles são geralmente os cromógenos. E a gente tem que dar preferência na manipulação dos cromógenos longe de muita luz. A gente utilizar a câmera escura para que esses reagentes, eles não se interajam com a luz artificial, mas apenas com a reação em si, para que a gente tenha a marcação específica. E uma coisa que eu queria trazer aqui também, lembrei agora, são diluições. A gente, no laboratório, a gente vai ter muita diluição. Ela pode ter diluição no anticorpo, a gente pode ter diluições de tampões de lavagem, tampões de recuperação. Às vezes a gente fica perdido, mas a diluição, de quanto? É 20 vezes, é 50 vezes, 100 vezes. Isso é uma coisa que parece boba, assim, é simples. Ah, mas isso é diluição. Só que isso faz muita diferença. Se você usar um tampão de lavagem, um TBS, um PBS muito concentrado, isso pode interferir na sua reação. E além disso, todos esses cuidados que a gente tem de lavar bem a lâmina, secar em volta, utilizar o método indireto, o anticorpo secundário, fazer todos os bloqueios. E é importante, né, todos esses bloqueios, ele traz mais qualidade para a minha reação. Onde eu vou ter também menos fundo. Isso é muito importante para a nossa reação. Não ter o background, né, o fundo que atrapalha no diagnóstico. E para a gente finalizar o nosso assunto de imunistoquímica, aqui a gente tem uma informação do Instituto Nacional do Câncer, desse ano, né, de 2020, onde ele indica quase 30% no aumento dos cânceres de mama para as mulheres, né. E o número de casos a 66.280. Então a gente vê aí que o câncer de mama, ele está no topo das outras patologias. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a relação do HER2 com o câncer de mama. Porque algumas células do câncer de mama, ela tem esse nível da proteína na HER2 aumentada. Ela vai estar superior do que é normal. Essa amplificação do HER2, ela está relacionada a alguns fatores. E ele pode ser um pior prognóstico. Ele vai diminuir o tempo de sobrevida livre da doença. Vai ter um aumento, né, um rápido crescimento tumoral e o aumento da recorrência. Só que a positividade, ela vai indicar a elegibilidade para a terapia-alvo. Quando eu tenho um HER2 positivo, a paciente, ela vai ser elegível ao tratamento com o anti-exceptivo. E essa positividade, ela é vista através de uma resolução. Onde ela pode ser de zero a três cruzes. Onde de zero a uma cruz, ela é negativa. Duas cruzes, inconclusiva. E três cruzes, ela é positiva para o HER2. Então, aqui, para a gente verificar melhor, né, trazer para a nossa memória, essa ilustração, aqui, o zero, que é o negativo, e uma cruz. Duas cruzes, esse quadrado, onde é inconclusivo. E esse três cruzes positivo para o HER2. E quando a gente tem um resultado inconclusivo, o que é feito? O patologista, ele pede um exame a mais, uma nova técnica, que é a hibridização in situ. E ela pode ser ou fiche, ou quiche, ou siche. Só desses três, o padrão ouro é o fiche, que é a hibridização in situ, por fluorescência. Onde o patologista, ele vai conseguir identificar se realmente esse dois cruzes, que foi inconclusivo, ele é verdadeiramente positivo ou negativo. E falando aqui um pouco do fiche, eu já faço um convite para vocês, para uma das próximas palestras, que é a da doutora Ívida, onde ela vai falar mais sobre o fiche, sobre a fluorescência, esse método de hibridização in situ. Vai ser muito interessante, e ela tem muitos dados para trazer para a gente, ricos, sobre esse método. E antes de eu terminar, para a gente não deixar de aproveitar todas essas informações, nós vamos utilizar o Kahoot, para a gente ver. E como vocês vão fazer? Aqui no Kahoot, tem essa janelinha, que está escrito Game Pin. Aí, nesse Game Pin, vocês vão colocar esse número, 68-63-920. Vamos lá, start. Primeira pergunta, qual tampão não é utilizado para a recuperação antigênica? O citrato, é o EDCA, o tris ou a água deionizada? Qual que não é utilizado para a recuperação antigênica? Qual que não é utilizado para a recuperação antigênica? A gente não usa tampão como água, né? Então, pessoal, aí, 88 acertaram, parabéns. Anticorpo policlonal, ele se liga a mais de um epítopo. Essa afirmação, ela é verdadeira, ela é falsa. O anticorpo policlonal se liga a mais de um epítopo. E aí, isso aí, o anticorpo policlonal, ele se liga a mais de um epítopo. Por isso, ele é policlonal, ele tem várias regiões de ligação para o epítopo. Qual é a forma de calor mais utilizada na recuperação antigênica? A que é mais utilizada? Câmara pressurizada. Qual dessas? Câmara pressurizada. Isso. Ou, que muita gente conhece, né? Panela. Ela é a mais utilizada para a recuperação antigênica. Por quê? Porque ela tem uma maior compatibilidade com os outros materiais. Foi o que a gente falou. Quarta. Qual desses fatores mais influenciam na reação de imunistoquímica? A macroscopia, o corte histológico, o clone do anticorpo ou a recuperação antigênica? Qual que vai influenciar? Mais vai influenciar? Uh, recuperação antigênica. Os outros passos são importantes. É importante a gente ter uma boa macroscopia, o corte histológico fino, o clone do anticorpo, ele não vai interferir na minha reação em si. Ele vai interferir no diagnóstico láctico patologista. Só que, de todos esses, o que mais influencia na reação em si é a recuperação antigênica. A gente tem que desmascarar esses epítopos para que ele seja pronto para receber o anticorpo. Agora, a última pergunta, gente. Essa é a quinta e última. Vamos para o próximo. Se considerando a técnica de imunohistoquímica, qual a marcação do rétio? A marcação é nuclear? Ela é membranar citoplasmática? Ela é nuclear membranar? Ou nenhuma dessas outras? A marcação, ela é membranar citoplasmática. Eu acho até interessante mostrar aqui para vocês como é essa marcação que a gente tem aqui, a lâmina do rétio. Tá ok? E é isso, gente. Eu queria agradecer a oportunidade que eu tive hoje de poder falar um pouco com vocês. É muito importante trazer esse assunto, a imunohistoquímica, porque eu acredito que nossas mãos nós fazemos parte de respostas para muitas vidas. e essa resposta ela vai vir com o diagnóstico, com o prognóstico e a gente faz parte, né? Utilizando a imunohistoquímica nós conseguimos ajudar muitas pessoas. E é isso. Eu agradeço todo esse empenho de vocês em participarem também do MIT e fica aqui o meu contato se alguém quiser passar, me dá, me dá alguma pergunta. eu estou à disposição, tá? Aqui está o meu e-mail para se vocês quiserem entrar em contato também. E é isso. Obrigada, equipe, Pistolais, Andressa, pela oportunidade, Neuza, por todo o conhecimento que você passou, para mim até hoje também, e o Ale, com toda a paciência. Muito, muito obrigada a todos vocês. Malu, muito obrigada, foi ótimo. E nós temos algumas perguntas aqui para você, né? O Rubem Morales, ele pergunta se o Boan, ele pode, ele serve também como fixador para a técnica de imunohistoquímica. se ele serve como fixador para a técnica de imunohistoquímica. Essa pergunta? Então, na verdade, assim, o que eu entendi, né, depende do tecido que você está utilizando, porque, Rubem, eu vou te responder pelo que entendi da pergunta. Então, por exemplo, se você está trabalhando com medula óssea ou com biópsia renal, você pode ter um melhor resultado com a fixação no Boan, sim, tá? Então, assim, o que a Luzia Caputo, a professora Luzia Caputo falou na palestra dela, não é geral, assim, o Pormó 10% é o melhor para tudo, ele não é o melhor para tudo, ele é o mais utilizado para tudo. Por quê? Porque é o melhor custo-benefício, ele consegue fixar e é o mais barato, tá? Então, o Boan, dependendo do material, dependendo do material que você está utilizando, Rubem, você pode ter, sim, um melhor resultado com o Boan, principalmente medula óssea e biópsia renal, tá bom? Sim, legal. A professora Luzia Caputo, a professora participando aqui, ela pergunta se você tem conhecimento da recuperação antigênica com o auxílio do ultrassom. Ah, sim, pode ser até utilizada em banho-maria também, né? Eu, em si, eu não tenho esse conhecimento, eu conheço o ultrassom para aumentar, né, a descalcificação, aí já não tem a ver com recuperação antigênica. Os mais utilizados que eu conheço seria a mesma câmera, o steamer, mas é uma coisa legal, eu posso ir atrás para saber sobre a ultrassom nisso. Ótimo, legal. Obrigada. Aí tem o Jânio Júnior, que ele pergunta sobre aquele fundo que fica na lâmina, o background, se ele está ligado à lavagem. A lavagem, ela pode melhorar muito esse processo, uma boa lavagem, e o interessante é você utilizar um tampão de lavagem que ele tenha, além de sal, né, que vai fazer aquele tampão, também um detergente, como a gente tem no TBS, o tuín, que ele ajuda nessa lavagem, ele vai melhorar essa questão do fundo da lâmina. Ok. E por último, o Gessé, ele pergunta sobre a silanização, sobre a silanização das lâminas, né? O que eu entendi, assim, se ele faz, depois você responde, Gessé, você faz o silano aí, se silaniza as lâminas, se isso pode interferir na reação de imunistoquímica? Ah, sim, ele faz o silano, né? Se ele faz o silano, assim, que hoje a gente já tem lâminas com carga elétrica, para não deixar um fundo na... Assim, ele silaniza e ele quer saber como ele guarda essa lâmina que é silanizada. Sim. A gente utiliza mais lâminas de carga mesmo, pela facilidade, né? E pela... A gente consegue ver que realmente não tem nenhuma interação na lâmina de carga durante todo o processo da reação de imunistoquímica. Essa lâmina silanizada é guardar com um corte psicológico, é isso? É, acho que eu não peguei também muito bem. Como ele guarda a lâmina silanizada? Eu acho que seria interessante mandar essa pergunta por e-mail, Gessé. Isso, Gessé. A gente pode responder melhor, porque aí você coloca para a gente o método que você utiliza, se você faz esse silano. Não entendi muito. Tá certo. E as demais perguntas, pessoal, o pessoal está mandando também no YouTube, eu vi aqui, mas as demais perguntas, se a gente puder passar para o e-mail da Malu ou também enviar para o e-mail do Stolives e a gente vai responder vocês. Estão me perguntando aqui se os slides eles ficarão disponíveis. Sim, os palestrantes disponibilizaram, mas nós vamos colocar no YouTube ou lá futuramente em breve o nosso site depois que for realizada a edição do vídeo. Tá bom? Pessoal, Malu, muito obrigada pela palestra e nós vamos ouvir também o Alessandro que vai dar alguns recados. Obrigada, viu? Obrigada. Oi de novo, gente. Então, ainda estão me perguntando bastante do serviço, notificado. Novamente, eles estão, na verdade, no YouTube. Tem um link lá. Tem também no Instagram e no Facebook. Segue a gente nessas duas redes. No YouTube também. Se algum amigo de vocês estiver querendo assistir e com problema para entrar no Meet, enviem o link. Eu vou colocar ele de novo agora aqui no Meet para vocês, tá bom? Rapidinho. Aqui, e novamente o link do formulário para o certificado, tá bom? Vamos lá. É isso. Obrigado pela... A próxima vai ser às 16 horas. Obrigado, Malu, pela aula. Muito boa. E parabéns aos ganhadores do 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 Kahoot, viu? Entre em contato com a gente para a gente enviar o presentinho. Até. Tchau. 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 Tchau.